Vamos lá, clã, bora conseguir a faquinha pro inscrito, bora, bora, bora. PicPay, cupom sorte, cupom sorte dá 40% de bônus, 70 dólares, irmão. Eu vou conseguir a faca para este inscrito. Estamos em live já há 14 horas, 14 horas de live. Até agora eu depositei na conta de 8 inscritos, 7 deles saíram com faca, na moral. Cursos Case Hardened, 0.85. Vamos ver se tem a tela aqui no discurso. A gente tem... A chance é baixa? A chance é baixa, mas nunca é nula. Ai. Digo mais, tá? Vou sabotar o site. Vou sabotar o site, foda-se. Minerado. Até que vem, Saulão. De uma vez, se apuleta... O que você acha, gamer? Ah, mano, eu confio. Seja feliz. Tá lá! Chama! Dália no Profit. 8% já ia, velho. 70 dólares virou uma faca de 161 aqui para o inscrito. E digo mais, vai vir Blue Jam. A gente tinha 28% de chance e cravamos com 7.2%. Já pegava. Cupom sorte, meus lindos. Cupom sorte te dá 40% de bônus no seu depósito. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário. O link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai vir a faca dele, irmão. Já chegou, inclusive. Ela veio veterana. Ela vale 731 reais. 731 reais. E vamos ver ela lá dentro do jogo, né? Caralho, pega! Então pega esse Profit. Profit, puta que parovski, mano. Parabéns, meu lindo. Profit lindo. Sabe um outro cara que profitou muito hoje? O Luiz, que está aí no chat. E ele quer que a gente analise algumas das skins que ele pegou. Luiz, manda o perfil seu do csgo.net aí no chat, por favor. Eu vou entrar aqui, eu vou dar uma analisadinha. Mano, pega a visão do que o Luizera fez hoje. Ele começou de leve, tá? Começou de leve pegando uma USP aqui, ó. Com 32%. Gravou a USP, maravilha. Aí depois ele partiu para uma AK de 20 doll. 50%. E depois ele começou a falar. Porra, se eu consigo a USP, se eu consigo a AK, eu consigo a luva também, né? Ele está aqui no chat, Luizera. Está 4%. 4% pegou a luva. Aí depois ele falou. Mano, se eu consigo pegar uma luva dessa, eu consigo pegar uma Crimson Web aqui, pá, né? Lembrando, ele ganhou essa luva, vendeu. Com o dinheiro dessa luva, ele ganhou essa luva, vendeu. Ele pegou essa luva vermelha com 2%, vendeu. Aí ele pegou essa luva com 2% e pegou tanto a luvinha de 624, quanto uma AK-47 case hardener. Depositou com 100 dólares usando o cupom sorte e foi para 140 dólares. Pegou essa luva aqui de 80 e pouco, vendeu. Aí ele foi, pegou essa luva de 220, vendeu. Aí ele foi, pegou essa luva de 624 e essa AK de 181. Literalmente, ele transformou 100 dólares depositados, 805 dólares. Agora vamos dar uma olhada nessas skins que ele pegou, que ele pediu para eu dar uma analisada. Lindíssima. Float 018. Caralho, Float 018, 18. Caralho, que cacafoda. Metade do paint dela está blue gem, velho. Que linda, que coisa linda. Saulo, quanto vale? Mano, eu não sei se tem muito overpay, não. Talvez não tenha muito overpay, mas de qualquer forma é uma skin maravilhosa. Depois procura o pattern dela no buff, que vai falar a mais barata que está sendo vendida lá. 036666, que é uma luva belíssima também. O valor dos dois dá 4.675, perfeito. Ele fez 100 dólares virar 920 dólares. 3.674 a luva e mil reais a AK. 100 dólares virou quase 5 mil reais, irmão. Que foda. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou estar deixando um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. O USP, ele deve ter faca. Ele tem uma AK foda, ele tem uma USP foda, uma UP foda. Ele tem um inventário do caralho, ele deve ter faca no meio aqui. Porra, não tem faca, mano. Ele já tem um inventário fodástico e não tem faca. Caralho, teu inventário é muito maravilhoso, meu querido. Parabéns por esse inventário, diga-se de passagem, viu? Agora a gente vai em busca de uma faquinha pra tu. 1.91. Primeira deu errado. Segunda. Passou. Terceira. Passou também. Vamos dar uma olhadinha no Proveble Fair dessas três. Longe, longe e longe. Um. Dois. Três. Deixa eu ver o Proveble Fair dessas últimas três aí. Longe, longe e longe. Vamos dar um tiro aqui de 3.51. Tá lá! Vamos! Vamos!